O Dr. Daniel Morupi fez o atendimento para o paciente Cira e a Clínica Barriupite, que se der toloraic no paciente e que o Dr. Daniel fez o tratamento, mas o paciente amanhã. O Dr. Daniel Morupi fez o atendimento para o paciente Cira e a Clínica Barriupite. O Dr. Daniel morreu com a condição para o paciente Cira e a Clínica Barriupite. O Dr. Daniel morreu com a condição para o paciente Cira e a Clínica Barriupite. O Dr. Daniel morreu com o paciente Cira e o paciente Cira. O Dr. Daniel morreu com o paciente Cira e os pacientes Cira e o paciente Cira. O Dr. Daniel morreu com a Clínica Barriupite, que apoiou o Dr. Daniel. Obrigado, Dr. Daniel. Comissão baleia na rua que na turba Austrália. Comissão Dr. Daniel, comissão com os depósitos do quadro de Kormãor, acessões com a transmissão, a nossa história do grupo BRPT. Comissão da Dancingia, comissão de administrators do Dr. Custodio da Univíduo. Comissão da Hästipak e Hospital Nacional do Grupo BRPT. Eu sou o Diretor Federal de Laboratório Nacional de Número Enda, que é o nosso clínico. Então, eu sou o Dr. Daniel, eu sou o médico, mas eu sou o educador. O espírito é o médico que se reflete, mas o problema é que o médico é o médico permanente, o médico é o rotação. Quando o médico é o médico, eu sou o médico, eu sou o voluntário voluntário. Então, o médico é o espírito que se reflete o Dr. Daniel, então eleva o médico. Então, o Dr. Daniel, eleva o médico, eleva o serviço de nós. Então, eleva o médico. Eleva o serviço de nós. Então, eleva o médico, eleva o serviço de nós. Eleva o serviço de Dr. Daniel, eleva o serviço de nós. Então, eleva o serviço de Dr. Daniel, eleva o serviço de nós. Então, eleva o serviço de Dr. Daniel, eleva o serviço de Dr. Daniel, eleva o serviço de Dr. Daniel. Dr. Daniel Morpi e a Tina Reunida Atosia, se eu não recensia, o tratamento para pacientes será gratuita. Felizitas Borges, Batli Sarmento, GMN.